Já inventaram, e também pega, pega, a moda agora é Segura, 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 segura Llegule, legule, 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 legule Fala lá na base dos cria, a putaria é certa Os pretos te machuca, ela Eles te pegam firme e machucando Os pretos te machuca, ela Eles te pegam firme e machucando O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Toma, toma, toma 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 Vamos matar com o saaby Toma, toma, toma 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 Tom Sequência do toca-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to- Fica de quatro, aspa Toca a bocada Toca a bocada Toca a bocada Sequência do peito Sequência do peito Pepeitinho, peitinho, bomba Pepeitinho, peitinho, bomba Peitinho, 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 bomba Peitinho, peito, fica de quatro Então feita o feito olhando pra trás Olhando pra trás Pepeito, peito, peito Fica de quatro, tá na peranha Fica de quatro Toma peranha Então fica Fica de quatro Tá esperando Fica de quatro 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 Papapé Papapé Você está curtindo Fica de quatro Fica de quatro Ela é sinista do sex anal Ela é sinista do sex anal Ela é defeita usando a boquinha Pente de sangue trinta Fica de quatro Fica da po". Pente de sangue trinta Pente de sangue trinta Pentes Vem jogando pros 5x7 Joga a bucê tá puxado Vem jogando pros 5x7 Joga a bucê tá puxado Ninguém encosta na quarta Joga a bucê tá puxado Joga a bucê tá puxado Jogando a xeré Sérgio galozo Jogando a xeré Do jeito que você gosta Desse desce desce Pá puxado Desce chefe Vá começar Vá começar Vucadão, sequência do Vucadão Vucadão, sequência do Vucadão, vai começar Fica de quadros, Vucadão, fica de quadros, Vucadão Vucadão, esse é um novaquecimento Esse é um novaquecimento, esse é um novaquecimento Vucadão, fica de quadros, Vucadão, fica de quadros, Vucadão, fica de quadros Vucadão, sequência do Vucadão, sequência do Vucadão, sequência do Vucadão Vucadão, sequência do Vucadão, sequência do Vucadão, sequência do Vucadão Vucadão, sequência do Vucadão, sequência do Vucadão O tempo é sentido, eu sou safado, peguei a 9, aborrado De quartos no quarto, com umhall gelado, com tudo placado De علanl, telefone cegada, toma de quarto Toma de quarto Toma de quarto Toma piro Toma piro Toma piro Que isso! Que isso! Grande para os dois Passa a jogar na chatra Passa a jogar na chatra Socando o dento Socando o dento Socando o dento De quatro de quatro Vem fazendo a sacada De quatro de quatro Vem fazendo a sacada Vem fazendo a sacada Vem, vem fazendo a sacada É sete centais por milu É sete centais por milu Pra começar a nossa noite faz um favorzinho Pra mim, traz o whisky, traz balão, pra nós ficar tranquile Prepara uma dose forte que é pra embrasar rapidinho A cara já tá dormindo, o olho tá pequenininho Vou machucar essa piranha Vou machucar essa piranha Fuder de cara é até gostoso Mas prefiro fuder louco Que ela saia que a chota ganho, mas depois pede de novo De cara é até gostoso Mas prefiro fuder louco Que ela saia que a chota ganho, mas depois pede de novo Ela joga rápido na confiança, vamo na via Eu te falo legal Ela joga rápido na confiança, vamo na via Eu te falo legal Sou Oh Kalibau, Kalibau, Kalibau Caio emeto tá bum da c saksanapo Sou Kalibau, Sou Kalibau Caio emeto tá bum da c saksanapo Lustza deja Você está curtindo, você está curtindo, o sacode sem terra A onda do black e na tua, depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar Sentar por cima e ficar menina só Não explana para as amigas se não vão querer me dar E você sabe que o pai taca pica Fica de quarto que o pai te taca varrada No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo tem Fica de quarto que o pai te taca varrada No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo tem Vamos lá pra preta, já que tu quer carro Eu quero você tá, tu quer pau, então fomos Vamos lá pra preta, já que tu quer carro Eu quero você tá, tu quer pau, então fomos Pela missão, DJ GBL, DJ Terroia, ganha contra a poragem Você está contindo, você está contindo Ela, ela que é beat na condição, ela que é beat na condição Vai ma, faz ma, ma no UB Vai ma, faz ma, ma no UB Mamaiu, 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 mamaiu Mamaiu, mamaiu, mamaiu Mamai, mamai, mamaiu Só penetrada na tua buceta, avancei a fim da clama Só penetrada na tua buceta, avancei a fim da clama Joga a buceta, pux faixa, encosta na quarenta Vai jogar pro esse toque fáscoa Papapete 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 Essa mulher joga na frente aí, joga a bola Papapete, joga a vontade Joga de novo, joga a bola, joga a bola Vira, vira, cara, tira essa bunda pra equipe Joga, joga, joga a bola Joga de novo, joga de novo Papapete, papapete Joga de novo, joga de novo, joga de novo Quebrou, quebrou, quebrou Papapete, papapete Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga de novo, joga de novo Vira essa bunda pra equipe Vira essa bunda pra equipe Bum, bum no chão Bum, bum no chão Bum, bum no chão Pem, bum na rola, seta Só pra na rola Só pra na rola Pem, vem, vem Vem jogando Pern chocando, pern chocando Pern de 4 rebolando Pern de 4 rebolando Que eu já tô cheio de tensão Pode, f rede, f rede A vinha desse de quarto, vem fazendo sacanagem Desce de quatro� de quarto, vem fazendo sacanagem Vem tá com a piroca e me mete e lança você Rossa, roça, roça, roça Vai roçando a xaraquinha, nos cria bem de vaca Flex nessa rua. Vem tá com a piroca e meласse da xaraquinha, nos cria bem de vaca Preguiçatus, vai roçando a xaraquinha, nos cria bem de vaca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Senta na centena, senta na centena, senta na centena, senta na centena Aquecendo a pocetinha, a pocetinha, a pocetinha Tu já passou na minha xota, já saiu na minha xeri Rosa, 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 rosa O Gil como tua xoxota dentro da pessoa O Gil como tua xoxota dentro da pessoa Você está curtindo, você está curtindo O sacode de seu papo Tem uma rebolada e vai, vai novia quicando fogueta Tem uma rebolada e vai, vai novia quicando fogueta Faz ap Jews Os amigo tá passando Tu vai dançando na bunda Toca, 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 toca Pica de quad Toca, 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 toca É uma visão DJ GBL, Ranger Que Roinha é outra parada, filho Caralho, eu fiquei louca, caralho, muito enxapada Me deram valia e eu vou me lembrou de não Caralho, eu fiquei louca, caralho, muito enxapada Me deram valia e eu vou me lembrou de não Ai, 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 ai Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que gosta de dançar Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer É jogado Pé com bumbum fazendo 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 Bota pra menina que gosta de dançar Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que gosta de dançar Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer É jogado Pé com bumbum fazendo Pé com bumbum fazendo Pé com bumbum fazendo A menina começa a jogar Dão nadinha pra lá e pra cá Vai menina não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Ela tá menina pra ele bolo, ela tá jogando e não vai falar Ela tá jogando e não quer falar Vai menina, começa a jogar, dona adinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Ela tá menina pra ele bolo, ela tá menina pra ele bolo, ela tá jogando e não vai falar Ah! Ela tá jogando e não quer o bale, ela tá jogando e não quer o bale, O sacode sem terra